Hoje, eu creio que muitos irmãos e pais aqui presentes receberam muitas imagens dando os parabéns para os meus pais, e algumas muito criativas. E hoje a minha esposa mandou uma para mim que eu achei muito interessante. Tinha lá um chip, um disquete, e muitos jovens não sabem nem o que é disquete, mas os mais pensavam nisso, um disquete antigo que era usado para arquivar os arquivos que nós tínhamos no computador. Aquele era o pai, o disquete, e do lado tem um cartão de memória que seria o filho, os dois de mãos dados. E aí uma frase assim, sempre construindo filhos melhores. Eu achei muito interessante esta imagem. E trazendo ela para a Escritura, é exatamente isso que ela nos ensina. Que nós pais temos que construir filhos melhores do que nós. E a maneira pela qual nós podemos fazer isso é através do Evangelho. não é através de nós mesmos, não é através de recursos humanos, mas através do que a Palavra de Deus nos ensina a fazer. Os desafios que nós pais encontramos são gigantescos e cada vez são maiores. Cada vez inimigos surgem para tentar desviar nossos filhos do caminho correto. de levá-los a fazer aquilo que não aprenderam em casa, que não tiveram como exemplo em casa, mas acabam buscando exemplos fora de casa. E as crises e as lutas naturalmente vem à nossa mente e ao nosso coração até que ponto nós somos responsáveis por isso. Até onde erramos, nós acertamos. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que não se trata simplesmente de achar algum método invalível para criar filhos. Não existe isso. Mas existe apenas uma dependência absoluta de Deus para fazer isso. Nesse texto, nos dois textos que eu li com os irmãos aqui, o Salmo 127, no finalzinho dele. E o Salmo 128, os quais eu quero apenas trazer alguns versos dele. Não todo o Salmo, mas alguns destaques aqui para alguns versos desses dois Salmos. Nós aprendemos duas coisas importantes sobre essas duas coisas que eu quero falar nesta noite. A primeira coisa relacionada ao pai é a vida piedosa dele. E a segunda, o segundo aspecto que eu quero abordar é o treinamento dos filhos feito pelos pais. Então vamos olhar para o nosso texto, primeiramente, o Salmo 128. O Salmo 128, no verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 4 do Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como nós olhamos para esse texto, primeiramente, é evidente e claríssimo que o Salmo 128 está falando de um pai. Ele é apresentado que ele é casado. Ele tem uma esposa, no verso 3. Diz que a esposa dele, no interior da casa, é como uma videira no Cícero. Ele é casado e ele tem filhos. Porque seus filhos, no verso 3, são considerados como um rebeiro que estão em feira. Então, esse homem que o salmista começa a falar, é um pai. E ele vai dizer que esse pai, a primeira coisa que ele precisa entender é que o pai feliz, o homem feliz, o esposo feliz, é aquele que teme ao Senhor. Não há outra maneira de ser, de fato, feliz. Ele, claro, é feliz. Não há como ser bem-sucedido, a não ser alguém que teme ao Senhor. E aí, a pergunta natural que deve vir, e você sempre tem que fazer perguntas ao texto bíblico, e obter dele a resposta, é o que é o temor ao Senhor? Temor ao Senhor, de forma bem simples, quer dizer, respeita a Deus. Esse homem, esse pai aqui, eu estou empatizando o papel dele como o pai do Iodato de hoje. Esse pai aqui, ele respeita a Deus. Ele reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele se quebranta perante Deus. Ele sabe que ele precisa baixar a cabeça para Deus. Ele precisa se prostar de Deus. Ele precisa temer a Deus. E temer a Deus também é ter medo de Deus. Ter medo de Deus, como Isaías teve medo de Deus, quando ouviu a sua glória. Ai de mim, que sou um homem de nomes e todos. É reverenciar a Deus. É temer a Deus como Abacuque, quando Deus falou para ele sobre o que ocorreria com o povo de Judá. Ele está mandando o Senhor, mandando os caldeus para punir esse povo rebelde. Ele disse que eu tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Aterrorizado. Eu tenho ouvido que o Senhor está dizendo que vai fazer e eu estou alarmado. A ideia aqui também é de temor. Esse homem bem aberturado, no Salmo 128, é esse homem que fica alarmado diante da palavra de Deus. Ele diz, Senhor, aviva tua obra. Ele diz, Senhor, aviva tua obra. Senhor, transforma meus filhos, alarmado, quebrantado, reconhecendo que só Deus pode fazer isso. Que não há nele força, sabedoria. Não há poder nele para fazer isso. E ele então, diante de Deus, como Abacuque, que fez isso por outro propósito. Mas aplicando a esse propósito nosso, ele clama diante de Deus e diz, Senhor, faz esta obra. Ou como lá em Gênesis, quando Abraão estava pronto a sacrificar seu filho Isaac em obediência a Deus, porque ele amava mais o Senhor do que o seu próprio filho. E por que ele sabia que Deus cumpriria a sua promessa através de Isaac? Porque Deus não muda. Abraão conhecia Deus. Abraão sabia quem o havia ordenado a fazer isso. E ele, de fato, estava disposto a sacrificar o seu filho. E Hebreus 11 diz que ele cria, que até das cinzas Deus cumpriria seu filho, porque de Isaac sairia a sua descendência. Quando ele estava pronto a fazer isso, o Senhor do Adão do Céu, o anjo do Senhor que é Cristo, para Adão do Céu, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então, ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe passas, nada lhe passas, pois agora sei que temes a Deus. Eu sei que temes a Deus. Abraão passou pela prova. E o Senhor disse a ele, eu sei que você teme. O que que levou o anjo do Senhor, que é Cristo no antigo casamento, falar isso para Abraão? É porque Abraão amava mais o Senhor do que o seu próprio filho. Tentura é isso. É amar o Senhor acima da esposa, acima dos filhos, acima do dinheiro, acima do trabalho, acima de qualquer coisa. É amar o Senhor. Eu posso perder tudo e todos, mas o Senhor para mim é a parte mais importante, é a essência da minha vida, é o meu bem maior. E Abraão não precisou nos santificarizar, mas ele estava disposto a fazer isso. providências ao Senhor. Temer ao Senhor, no contexto do Novo Testamento, é o que Paulo diz de enxerga o Espírito, em Andesos 5,18. É o que Paulo diz em Colossenses 3,16. Aventar ricamente em nós a palavra de Cristo. Esta vida cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia do Evangelho. Esta vida, esta bandeira, é uma vida de temor ao Senhor. E se você olhar lá, você sabe, já falei isso muitas vezes, você sabe, já leu, que os resultados dentre eles é ser um esposo que ama a esposa como o Cristo da Igreja. E um pai que educa o seu filho conforme o Senhor ordena a ele fazer. Igual que é a fonte de tudo isso, é o Evangelho. O Evangelho dia a dia. Quando no Salmo 128 diz que esse homem bem-aventurado teve ao Senhor, diz que ele anda nos seus caminhos. A ideia desse homem andar nos caminhos de Deus, quer dizer que todo dia ele anda com o Senhor. Todo dia ele busca o Senhor. Todo dia ele medita na palavra. Todo dia ele faz isso. Por quê? Porque ele sabe que ele depende disso. Ele sabe que é a sobrevivência dele. Ele sabe que o mais importante para ele é o Senhor. Então esse homem anda no caminho de Deus, dia a dia, todo momento, a cada momento que ele está fazendo isso, porque ele tem que ir ao Senhor. E aí o Salmo 128 nos mostra que o resultado, os resultados desse homem que temer ao Senhor é no casamento. A esposa dele é com uma videira curtífera, os filhos com remédios e também é no trabalho. Ele é feliz no que ele faz. Ele trabalha com a glória de Deus. Aqui nós temos os três chamados mandatos da aliança que eu ensinei nesses onze anos aí pra frente. Todos nós podemos ensinar. A aliança tem três mandatos. Três bandeiras se cumpriram. E as três tem que estar relacionadas numa roupa. Primeiro, relacionamento com Deus. Mandato espiritual. Segundo, relacionamento com o próximo. Terceiro, mandato espiritual. Relacionamento com a cultura. Nós encontramos os três aqui. Mandato espiritual que ele tem é o Senhor. Ele anda nos caminhos do Senhor. Ele tem comunhão com o Senhor. Ele ama o Senhor. Como resultado, ele trabalha com a glória do Senhor. Ele é feliz no trabalho dele. É cultural. Como resultado de andar com Deus, ele cuida da esposa. Ele cuida dos filhos. Mandato social. Os próximos. Os mais próximos de nós são os nossos filhos. E os cônjuges. É onde nós desenvolvemos esse princípio social. Pra depois desenvolver fora dele. E é isso então que nós vemos nesse salmo. Mas veja aí. Agora no salmo de 27. Primeiro então, esse homem, esse pai é o homem que teve ao Senhor. Ele é Pedro. Ele se enche do evangelho. Se enche da palavra de Deus. E agora ele vai lhe dar aos seus filhos. Porque ele ama o Senhor. Porque os filhos não são dele. Os filhos herança do Senhor. Os filhos pertencem ao Senhor. Nossos filhos não é do Estado, como o comunismo quer. O socialismo, a esquerda quer ensinar. Nossos filhos não são nem nossos. Nossos filhos não é da escola. Nossos filhos não são dos avós. Nossos filhos não pertencem a nenhum aqui. Em nenhum dos seus relacionamentos. Nossos filhos são de Deus. Que nos dê o privilégio de educá-los. Que nos dê o privilégio de treiná-los. Que nos dê o privilégio de conduzir-los. E ele vai pedir conta disso mais. Da nossa fidelidade. Do nosso empenho. E aí então ele diz. No verso 4 e 5. Ele fala de flechas na mão do guerreiro. Quando eu expus esse salmo em outra ocasião. Eu expliquei. O que quer dizer assim. O guerreiro aqui era aquele da antiguidade. Que era tão habilidoso. Se é verdade ou não. Não sei. Algumas lendas são verdadeiras. Algumas não. Mas existem letras ou histórias verdadeiras do passado. Que guerreiros eram tão habilidosos. Que pegavam a flecha no mar. Bruce Lee talvez conseguia fazer isso. Bruce Lee faz umas coisas que pareciam letras. Mas está tudo filmado. Talvez um guerreiro tão bem treinado. Tão perfeccionista. Como era Bruce Lee. Os mais bruxos que sabem disso. Pudesse fazer algo mais extraordinário. Dessa maneira. Mas o fato não é esse. O mais importante. Se é verdade ou não. O fato. É que baseado nisso. Salomão disse. Que os filhos. São com flechas na mão do guerreiro. O guerreiro é o pai. E os filhos são as flechas. E as flechas estão passando. Como é que o guerreiro pega uma flecha no mar. Porque alguém lançou. Então ele pega no mar. Para não ir para outra direção. Então esse pai. Ele pega o filho. Para ele não ir para outra direção. Ele segura o filho com a mão. E ele põe na aljaba. A aljaba. Aquela mochilinha. Que carrega nas costas. As flechas. E a mochilinha fica nas costas. Igual quem vai com a bairro. Vai com a mochilinha nas costas com água. Aqui vai com as flechas. Que são os filhos. E aí. Diz o texto que. Feliz é o homem que enche. Tem mais filhos. E enche as aljaba. A cabeça de ter mais filhos. E enche. Aljaba. Pegando eles no ar. E vai colocando aqui. E aí diz. E quando. Esses filhos. Foram. Falar a porta. Para entregar a isso. Ou discursar. Ou debater com alguém. Ou falar da sua fé. Eles não vão envergonhar do guerreiro. Não vão envergonhar do pai. O que isso quer dizer? Que o pai. No salmo 177. Ele tem. Como missão. De andar com o filho. Na aljaba. Não é exatamente isso. Que nós ouvimos hoje de manhã. Acerca de Deuteronômio. Capítulo 6. Quando fala. Ao tentar. Levantar. Em todo lugar. Dar caminho junto. Não é a mesma coisa. Que em provérbios. Fala. Daquele jovem todo. Que deve ouvir. As emoções do pai. E da mãe. Então. Esse pai aqui. Ele é o mentor do filho. Ele é aquele que treina. Ele a sua mente. É aquele que. O treina para a batalha. Que o treina para a vida selvagem do mundo. É aquele que. Sabendo. Tendo experiência. Como um guerreiro experiente. Que é. Da vida. Do caminhar com Deus. De enfrentar os pecados. As tentações. As seduções. Esse pai aqui. Pietoso. É esse que. Treina o filho enquanto caminha. Com ele. E aí. Ele vai treinando. Ele vai ensinando. Ele vai mostrando a ele. Uma próxima visão bíblica. Uma visão de mundo bíblica. Ele vai. Ele vai. Mostrando a esse filho. A esses filhos. Temer ao Senhor. Ele vai mostrando aos filhos. Essa aljala cheia. Como eles devem. Interpretar a beleza. Como eles devem interpretar. As seduções desse mundo. Que não devem dar ouvidos. Aqueles. Aquelas. Más companhias. Que devem ter conficções morais. E éticas. Firmadas a palavra. Que não devem se dobrar. Diante. Das dificuldades. E opressões. Desse mundo. E aí. Quando esse filho. Estiver na faculdade. Não vai levar a fé. Quando ele estiver no trabalho. Ele não vai para a palavra. Com os colegas. Morrar de trabalho. Quando ele estiver. Namorando. Com uma moça crente. Ele não vai. Deitar-se com ela. Antes do casamento. Porque ele sabe. Que ele tem que se guardar. Para o casamento. Ele sabe. Que quando for tentado. Moralmente. Assediado. Pelo mundo. Ele vai lembrar. Das instruções. E o seu grande mentor. Que foi o seu pai. E ele vai dizer. Eu quero ser como meu pai. Isso tem muita importância. Já repeti isso várias vezes. Mas não esse detalhe. Eu vou falar agora. Como eu não tive pai. Meus tios foram exemplos para mim. Porque eu tinha o meu. Mais velho. E certa vez disse. Eu nunca pus um cigarro na boca. Eu era criança ouvindo isso. E quando eu estava. Na adolescência. No mundão. De corpo e alma. Eu não pus um cigarro na minha boca. Porque eu lembrei do meu tio. Eu disse. Eu não vou fazer isso. Porque eu tinha o meu tio uma vez. É lógico. Se eu estivesse estudando dor. Teria sido muito melhor. Mas o que nós. Vemos aqui. São aqueles pais. Que têm a oportunidade. De serem mentores. Morais. Éticos. E espirituais. Dos seus filhos. Dois. Mas agora. Vamos olhar. O salmo 128. Para poder orientar. Nosso. A nossa mensagem. Caminhar para a vida. Verso 3. Como é que haviam. Do outro dia. Do outro dia. Do esposo. Do interior da tua casa. Será uma videira fortuna. Cheia de filhos. Abençoado. Naquele contexto. O antigo casamento. do que você tem que entender, que era uma grande bênção, como é uma bênção, uma habilidade, é isso. Mas naquele contexto havia a questão da promessa do rebelde, então isso tinha muito relacionado ao plano de redenção. Mas é lógico que a habilidade seja de um ou de vários filhos, o que Deus deve é bênção mesmo. Esse é o princípio geral. Esta mulher era produtiva, ela é abençoada, não só de filhos, mais de vida, porque ela é liderada por um homem que teve a bênção. Ela é aquela mulher que o homem que imita a Cristo e abre a bênção e procura liderar o plano de vida. Mas a foto aqui não é o casamento, a foto aqui é o seu filho. Teus filhos serão, com repente, que está a uma inteira a roda da tua bênção. A uma inteira é muito importante lá no contexto de Israel. Existem oliveiras que passam de dois mil anos. Algumas mulheres sempre no jardim lá, em Israel, em Jerusalém, e certamente estavam quando Jesus o ouve sangue. As oliveiras, elas, além da sua longevidade, ainda que estejam de muitos anos, elas dão frutos. deram a saia azeitona, que é usada para o fazer o azeite. E o azeite é o colônio da unção, que hoje em dia vem os profetas e sacerdotes. É esta que o salmista está usando como figura. Mas há algo interessante aqui, que o salmista fala acerca da oliveira, porque ele diz que os filhos são como rebentos. A oliveira, quanto maior e mais largo é o seu tronco, mais verga ela é. E aí, então, vai nascendo, brotando nela, uma nova oliveira, que são os rebentos, saindo com força daquele tronco velho. vai saindo, vai rebentando, vai nascendo, vai crescendo, saindo daquele tronco da oliveira mais experiente, mais antiga. Até que aquela chegue no momento em que aquela oliveira antiga morre e aquele reverso se torna uma nova oliveira frondosa como a anterior. O que ele está dizendo aqui é que os filhos eles saem do pai, aprendem com o pai, são dominados pelo pai e eles crescem com rebentos novos e fortes. E um dia, como aquele gargão de memória, ele vai substituir o pai, o disquedão, vai substituir o pai, ele vai subir dos ombros do pai e ele será melhor que o pai porque ele cresceu junto com o pai, ele cresceu saindo daquele tronco e agora aquele rebento dia será uma grande oliveira como o pai ou até maior do que o pai. Mas como isso? Na medida em que esse filho, esses filhos andam com o pai, na medida em que esse pai guerreiro coloca na aljava, na medida em que esse pai instrui dia a dia e dá exemplo a esse filho dia a dia. Nós temos que entender paz, e nós criamos nossos filhos para a eternidade. Nós não temos que criá-los nos prazeres desse mundo. Há tanto pai e mãe tão preocupados do que ninguém ganhar de tempo da vida. Muitos filhos vão passar eternidade no mundo. O que é mais importante não se preocupar, o que realmente é valioso não se preocupar. nós não criamos nossos filhos para nós. Nós não criamos nossos filhos para esse tempo. Nós criamos nossos filhos para a eternidade. Nosso alvo é criar nossos filhos pai e mãe. Não é de manutenção, mas de ataque ao coração deles. Atacar o coração deles com a palavra de Deus. Nós às vezes achamos porque nossos filhos foram batizados na infância, criados dentro desta igreja, frequentadores da igreja, cargos dentro da igreja, são crentes por causa disso. Não são por causa disso. Isso não os torna crentes. Isso pressupõe que sejam crentes, mas não quer dizer que sejam crentes por causa disso. mais uma das evidências que nossos filhos foram alcançados pela graça do evangelho é quando você por um longo tempo presenciar sem que ele saiba agora saiba você presenciar ele e conversando diariamente perante Deus. Esta será uma grande evidência de que aquele filho é crente. Porque sem você mandar, sem ele saber que você está vendo, sem igreja, sem testemunhas, no secreto, ele está lendo a Bíblia. Ele está orando, ele está conversando, ele está se humilhando, ele está reconhecendo que precisa beber ao Senhor, ele está lutando contra os seus pecados. Então, quando chegar a esse ponto, então, nós pais, enquanto eles não casarem, nós temos a obrigação de dar manutenção a isso. Mas, enquanto isso não chega, nós temos que evangelizar essas coisas. Nós temos que confrontar o coração deles. Nós temos que dizer a eles que eles não serão salvos porque é filho de crente. Eles não serão salvos porque é filho de pastor, de presbítero, de diálogo, de fundador de igreja, de desivista da igreja. Ele será salvo se ele se arrepender e crer em Cristo. se ele reconhecer que é pecador, se ele lamentar a pele de Deus, como nós tivemos que fazer. Nossos filhos não têm tratamento de Deus. Nossos filhos não têm tratamento diferenciado por Deus. Nossos filhos sem Cristo estão mortos em delitos e pecados. Eu sei que é duro isso e eu estou falando para mim mesmo. Não sei se meu filho é crente, se será crente, mas eu digo a ele, você acha que você vai ser crente, você é necessário ser crente de pastor? Você não vai lidar no meu terra. Você é rei em Jesus mesmo? Você realmente sabe o que é isso? terminando e aplicando nós, os pregadores sempre alertaram a lei sobre os filhos. Olha a história da igreja. Muitos filhos de crente com o inferno. Muitos, muitos. Olha para Israel e olha a história. mas nós devemos ser achados fiéis. Se eles serão salvos ou não, estão definidos da gente. Deus vai cobrar de mim e de vocês nosso exemplo para eles e colocá-los na hoje. nós temos que entender irmãos que é impossível ser pai perfeito e mãe perfeita. Como também é impossível ter filhos perfeitos. Nós temos que entender duas coisas importantes. Vou aplicar para que eu entendo. Deus é soberano, mas Deus também usa médios para cumprir a sua vontade. Significa que pelo fato de Deus ser soberano, Ele pode converter o rebelde coração para nossos filhos. Ele pode transformar o mundo mais duro quando Ele chamar que será irresistível. A soberania de Deus é uma esperança para nós. Nossos filhos podem ficar rebeldes, podem anamorar a igreja, podem anamorar o agente do tempo, mesmo que nós ensinamos e fizemos muitos dias, mas quando Deus chamar, quando Deus chamar, será a resição. Outra coisa é que Deus nos ameios e a nossa vida é o Deus. nossa instrução é a maneira o evangelismo que fazemos em casa é a maneira como vivemos o evangelho que fala mais alto a gente que fala é a maneira e mesmo que nossos filhos vejam tudo isso não sejam alcançados pelo evangelho quando estiverem em nossa casa, pode ser depois de casados, pode ser depois de quando mais, pode ser que na feliz depois da nossa morte eles sigam cansados nós não sabemos o fato é que nós devemos ensinar nossos filhos a pedir ao Senhor devemos ensiná-los a casar para a sua frente ensiná-los que devem trabalhar para a glória de Deus ensiná-los e eles devem ensinar seus filhos quando eles estiverem mas acima de tudo devemos confrontar seus corações viariamente com a palavra de Deus até tenhamos compreensão pelas evidências que são de fato transformadas pelo Deus e Deus assim nos ajude e aí nós poderemos dizer como salvestre eis como será abençoado o homem que tem ao Senhor que Deus abençoe os pais desta igreja com todos os pais mães jovens desta igreja que nós tenhamos famílias fortes amém amém